Ah, chegou! Fala, Márcio! Beleza, meu brother? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem por aqui? Tudo bem aí, meu brother? Vamos colocar uma ideia aqui. Eu tava explicando pra galera sobre muita gente que tem TDAH, né? Muita gente reclama comigo, né? As mães perguntam pra mim, né? Pô, Yuri, e aí, cara, será que meu filho vai conseguir ser alguém na vida? E se eu não estiver mais aqui amanhã, será que ele vai conseguir ter autonomia? Vai conseguir vencer as dificuldades naturais? Muitas mães falam assim, Ah, Yuri, eu me espelho muito em você, que eu espero que um dia meu filho consiga casar, consiga ter o seu futuro, o seu negócio. Eu falei assim, cara, todos nós estamos aqui lutando e vencendo a nossa batalha pessoal, né? E aí eu tô trazendo você, que é meu convidado especial, que, inclusive, vence todos os dias e tem vencido bastante as suas batalhas pessoais. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua história aqui, mas eu trouxe essa reflexão aqui pra já começar o debate, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai mostrar um pouco do passo a passo, do que você, como TDAH, pode fazer, ou você, pai de um TDAH que ainda é criança, adolescente, como você pode já entender a mentalidade do seu filho pra poder orientá-lo e conduzir da maneira certa, né? Então, gente, meu convidado de hoje, Márcio Marçal, o cara é um dos grandes especialistas em marketing digital e também mentalidade, tá? Isso a gente vai falar um pouco aqui, bastante sobre isso. É um cara que tem TDAH, tá? Que passou, que quase entrou nas estatísticas do TDAH, ele vai contar mais sobre isso também. E como ele conseguiu controlar os seus impulsos, a sua mente, como ele conseguiu transformar essa rotina dele, essa vida dele, pra que hoje ele conseguisse dar a volta por cima e hoje ser um grande especialista em marketing digital. já fez múltiplos nove dígitos, certo? Múltiplos nove dígitos no marketing digital, cara. Então, assim, é alguém que tá vencendo aí, tá conseguindo lutar e você também pode conseguir chegar aonde você quiser na sua vida, seja se chegar lá, o que quer que seja, você pode conseguir também. Então, boa noite aí, Márcio. Pode começar a falar aí, vamos lá, vamos debater. Primeiro, é uma honra estar aqui contigo. Sério, é a segunda vez que a gente troca essa ideia, que a gente bate esse papo, e é um papo que eu acredito que agrega muito a sua última live comigo. Eu tive muita gente me procurando sobre TDAH, sobre foco, sobre produtividade, sobre várias questões pertinentes a isso. E, cara, pra você ter ideia, esse bate-papo é tão importante, eu ia te mandar mensagem falando, mano, não dá. Eu tava indo pra São Paulo, eu parei, eu falei, não vai dar tempo, eu parei e fiquei no Rio, mesmo com compromissos do caralho amanhã pra gente poder bater esse papo. Caraca, qual a resposta? Cara, tipo, esse papo que a gente teve da última vez ajudou muita gente e eu tenho certeza que hoje eu só peço a Deus que ele dê as palavras certas e as atitudes certas pra gente inspirar. porque é uma questão complexa. Como eu tinha te falado, muita gente que me segue sabe, eu não sabia que eu tinha TDAH. Eu não sabia que eu tinha TDAH e transtorno bipolar. Eu saí da escola, eu não conseguia estudar, eu não conseguia ter uma vida que as pessoas diziam ser normal. E eu era muito julgado, muito criticado, né? Eu era aquela pessoa improvável, aquela pessoa que, ah, dessa porra aí não vai ser nada, esse aí vai ser fosse, e aí você acaba até, por exemplo, que é pra mim uma coisa sinistra, você acaba se misturando com algumas pessoas que você talvez não deveria, mas só por uma questão de aceitação, né? Eu acabei indo pra algum, eu fui pro mundo das drogas porque lá eu pelo menos era aceito por alguém, alguém falava comigo e eu não conseguia. No grupo que você tava, no grupo que você tava, as pessoas de alguma forma te acolheram, né? Sim. Às vezes o que você quer é só acolhimento e muita gente julga por aquele comportamento e você não sabe muito bem o que tá acontecendo com você, você começa a se achar uma pessoa anormal, você fala, fudeu, não sei o que eu tenho, eu realmente sou merda e é isso aí. Você não sabe o que você tem e fude isso, tá ligado? Então, pode continuar, pode continuar. Vai lá. Eu acho que a primeira estrutura que qualquer criança e qualquer pessoa precisa ter é a compreensão, é tipo, entender o que tá acontecendo. Porque pra mim, eu acredito que em alguns momentos faltou o que ele tem, sabe? Tipo, porque ele é... Na verdade, julgavam o que você apresentava, né? O seu comportamento distoava da média, logo, você não estava normal, digamos assim, né? Pois, esse cara não é normal, o que ele faz não tem nada a ver. O cara tá indo mal na escola, o cara tá indo, foi pras drogas, não sei o que, não vai ser nada na vida, né? E aí eu lhe pergunto, cara, se no meio desse caminho, e muitos pais podem ter pecado nesse ponto. Se eles realmente, se você sentiu realmente de coração que eles se preocuparam com você, assim, pararam de julgar o que você tava fazendo, apontar o dedo, mas falar assim, beleza, vamos sentar aqui, o que que tá acontecendo, Márcio? Você precisa de ajuda, alguma coisa nesse sentido? Como é que foi esse processo nessa época aí? Eu tive, eu comecei esse processo de não, de não compreender o que tava rolando, e sair da escola e deixar de ter a compreensão da escola em si, e algumas pessoas, tipo, a pessoa que me criou, e a minha mãe de algum ponto, tentaram me levar pra um caminho médico, né? Um tratamento, todo, é complicado, porque as pessoas, elas buscam qualquer solução. Tipo assim, ah, ele tem algum problema de saúde, mas ninguém chega a falar, não, o problema pode ser psicológico, ou psiquiátrico, ou qualquer coisa assim, né? As pessoas fogem um pouco desse tipo de problema e tentam justificar em cima de um problema de saúde específico. Por exemplo, ah, eu comecei a ter crise de pânico, porque eu não conseguia me compreender, não conseguia entender o que tava rolando, comecei a ter várias crises de pânico, e aí é tudo. É diabetes, é cardíaco, é o caralho, mas ninguém pensa, mano, a parada pode ser, uma estrutura psicológica ou psiquiátrica. E isso novo, né, cara? Porque você começou a ter, isso geralmente é o ciclo de vida do TDAH padrão, tá? Não tô dizendo que acontece com todos, mas é o que eu quero chegar aqui. A forma que você somatizou o seu tratamento, o que a vida te dava, seus pais, a descrença dos seus pais, da família, a descrença dos professores, dos colegas ali de turma, das pessoas que não estavam te acolhendo, as pessoas que deveriam estar ali do teu lado te ajudando, mas por algum motivo não estavam, na sua infância, adolescência. Vem esse julgamento, cara, e você pensa assim, como é que o seu corpo somatiza? Você teve a questão da crise de pânico. Eu tive, eu voltei muito pra questão da autoestima, que é geralmente os que muitos TDAHs acabam sendo comprometidos. Existem alguns, tá? Isso tem estudos que mostram, alguns que eles somatizam pelo contrário. Existem TDAHs que, por exemplo, eu fui maltratado pela vida, vamos botar assim como uma genérica, né? Lógico, não foi sempre ruim, nem sempre bom, mas em linhas gerais eu estava sendo preterido. E eu compensei isso na minha autoestima, então eu aceitava sofrer bullying, eu aceitava ser o último a ser escolhido, eu aceitava as migalhas de amor, porque é melhor isso do que nada. E esse comportamento, botar o rabo entre as pernas é muito comum. Tem outras pessoas que fazem o contrário, tem outras pessoas que desenvolvem uma certa agressividade. tem muitos TDAHs que acabam empurrando os coleguinhas, maltratando animais, ou seja, ele se sente tão encurralado que ao invés de ele se encolher, ele explode e aí ele sai atacando todo mundo. Então, cada um somatiza de uma forma e você, foi a questão de você desenvolver essas síndromes aí, né? Que acabou piorando a situação, né? Como é que alguém que já está mal na escola, vamos dizer assim, né? Que estava tentando ali, pô, vou dar orgulho para o meu pai, para a minha mãe. Você está sofrendo essas dificuldades naturais que ninguém compreende, você se acha burro, você tem certeza disso, e aí as pessoas não param de te pressionar e você vai espanar, cara. Tem uma hora que você aperta o parafuso ali que estoura tudo. Como é que foi esse ponto aí? Cara, na real, tipo assim, em primeiro grau, eu acho que eu estou vendo que tem muita mãe aqui, muita gente aqui que está se colocando, está se identificando com isso. Primeira coisa que eu quero dizer é, gente, eu não culpo os meus pais hoje, tá? Eu já culpei um dia. Hoje eu entendi que eles fizeram o melhor que eles podiam. Se vocês estão aqui hoje, vocês estão ganhando consciência sobre isso. Então, vocês hoje têm a oportunidade de, através do Yuri, por exemplo, aprender sobre isso. Naquela época, eu não tinha. Não tinha ninguém que falasse assim, olha, pode ser isso. não, pelo contrário, o cara é um bosta, ele não vai conseguir nada, ele é isso, ele é aquilo, é preguiçoso, vagabundo, não sei o quê. E o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter picos de explosão aonde eu me tornava agressivo, mas eu levava essa agressividade para mim, tipo, me tornando uma pessoa, vamos dizer, rebelde. só que essa rebeldia, ela ia numa inconsequência. Tipo assim, ah, mano, vou sumir. E aí, eu sumia. Tipo, ficava dois, três dias sumido. Ou eu vou, tipo, sair de casa no meio da madrugada, ou eu vou, foda-se, ou eu vou cagar para tudo. E isso foi se transformando no meu comportamento e isso foi me levando a ter brigas. Briga na rua, briga com as pessoas. Eu acabava descontando esse controle, esse descontrole em qualquer situação que eu pudesse entrar em combate para que eu pudesse tirar isso de dentro de mim, tá ligado? Em outros momentos, eu me recolhia. Eu me via meio que num casulo, assim, sabe? Cara, ninguém me toca, sabe? me deixa quieto no meu canto. Então, eu comecei a ter uma época, um tipo de comportamento e aquilo ia mudando, mudando e até que eu consegui chegar em um tratamento psiquiátrico. Que aí eu cheguei no Instituto Felipe Pinel, que é no Rio de Janeiro, porque um médico me viu em três plantões diferentes no hospital. E ele falou, cara, esse cara, ele não tem problema cardíaco, ele não tem problema de insulina, ele não tem isso. Tipo, não adianta só ficar enfiando qualquer calmante nesse cara sem a gente entender o que ele tem. Ele me viu em três plantões e ele falou, cara, encaminha esse cara para um hospital que trate disso. E os pais, eles normalmente falam, caralho, meu filho é louco. Não, eu sou louco. Eu só tenho a parada. Caralho, ele vai para o psiquiatra, meu Deus, fodeu, ele vai para o psiquiatra. Só que, cara, foi a chave, foi aonde eu comecei a compreender o que eu tinha. E ali eu comecei a estudar a mente. E aí, quantos anos você tinha quando você começou a descobrir essa questão, parou de ficar procurando várias coisas e você realmente falou, cara, é isso aqui que é o caminho. Começou, você foi na clínica, no instituto que você falou e aí, como é que foi? Mais ou menos, qual idade começou a clarear isso para você? Eu tinha 16 para 17 anos. Quando eu comecei a entender o que eu tinha. Mas já tinha largado a escola, já tinha desandado para caralho. Entendi. Me diga uma coisa, a gente vai falar um pouco sobre ferramentas hoje, para quem quiser saber mais a fundo a história do Márcio, a gente vai falar algumas coisas aqui de alguns pontos, só para não repetir muito, na live, está lá no YouTube, eu peguei a live do Instagram, a gente botou lá no YouTube, segue lá o TDAH Descomplicado, tem a live lá completa. E aí, eu vou falar alguns pontos importantes aqui sobre o que o TDAH tem que fazer ou pelo menos cada um tem que fazer no seu ponto. Por exemplo, ele fez coisas na vida dele para se dar bem no ambiente que ele entrou ali que foi a questão do marketing digital. Eu estou também fazendo minhas coisas para me dar bem, para crescer na questão de orientar pais e pessoas com o TDAH e assim por diante. Então, você pode ser advogado, médico, você está aí estudando para engenharia, que é engenheiro civil, então, cada um vai fazer no seu ponto. Mas vamos entrar num ponto aqui que eu acho que é muito interessante a gente citar, a questão da ambiência, cara. Eu já li em vários lugares, eu já tenho a prova disso, que nós fomos frutos do nosso meio, do nosso ambiente. Então, por exemplo, existem muitas crianças que tem o TDAH, mas se eu sou, vamos falar de crianças, você pode falar adulto também, mas se o ambiente dela não for propício para lidar com essa dificuldade, ela vai padecer. Então, nós não temos como é inevitável, cara. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui muito aberta, eu sou filho de uma mãe TDAH e uma mãe TDAH acho que ela tem TOD também, tá? Desculpa aí, mãe, eu queria ter falado. Mas minha mãe era brava, do verbo, até hoje ela é brava. E eu morei com a minha mãe até os 29 anos, ou 30 mais ou menos, aí depois eu consegui comprar meu apartamento e tal. E aí, o que que acontece? A convivência com a minha mãe, ela brigava muito com as coisas. Se uma coisa saísse um pouquinho do jeito que ela queria, ela já brigava. Então, a casa vivia com uma constante semi-tensão. E isso me deixava muito ansioso. Todo mundo fala, as pessoas que conviviam na época que eu, por exemplo, a secretária da minha mãe, que conviviam na época que eu morava, e depois me viu anos depois, eu falei assim, nossa, como você mudou, como você está mais calmo. Porque só bastou eu sair um pouco daquele ambiente que eu já me transformei um pouco. Então, vou deixar o Marcio falar, mas o negócio é o seguinte, ambiência, cara. O que que você acha a respeito de ambiente, cara? O que que significa isso pra você? Vamos lá. Não adianta. Eu falo, eu tenho uma pessoa sobre isso e eu tive uma sacada outro dia, brother. Outro dia, eu estava assim, caminhando na rua e eu vi o pai se comportar de um jeito estranho com o filho e eu fiquei pensando, por que ele agiu assim? E, cara, eu tive uma das maiores paradas pra minha cabeça, que é o seguinte, cara, não adianta você controlar, Napoleão Rio fala, você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, você controla o seu ambiente ali. Sua família, ela coordena o seu ambiente, ela blinda o seu ambiente, vamos dizer assim, vamos dizer que a sua família, ela te apoia o caralho e você conseguiu coordenar e manter aquele ambiente que você tem e a escolha dos amigos. Mano, mas você não é quem você pensa que é. Você também é fruto, por exemplo, do seu feed. Você é fruto do seu Instagram. Você é fruto do seu YouTube. Você é fruto do Facebook. Porque tudo isso influencia quem você é. Então, por exemplo, se um cara com TDAH, ele começa a tentar espelhar a estrutura, o resultado de vida dele em um momento de não tratamento ou em um momento de não compreensão do que tem e ele começa a espelhar um tipo de sucesso, exemplo, ele vai começar a se olhar como mais bosta ainda e ele vai tentar repetir padrões que talvez ele não vai conseguir porque ele precisa de um caminho para ele. Eu, com TDAH e com transtorno bipolar, eu não consigo ter um caminho padrão, mas eu consigo me hackear. Eu consigo trabalhar com o que eu tenho. Na verdade, eu aprendi a usar TDAH como um hiperfoco. Na verdade, eu aprendi a usar o TDAH para melhorar a minha vida. Só que o meu padrão de funcionamento é diferente do padrão de funcionamento de outras pessoas. Então, se eu tento me inspirar em quem funciona de um jeito e eu não consigo funcionar, fodeu. eu começo a me achar um merda. Eu blindar tudo e continuar... E até essa sua impressão ela vem do meio que você vive. E o que você falou agora me deu outro estalo aqui. O TDAH descomplicado, para quem acha que terapia e as psicólogas que estão aqui podem se orgulhar, para quem acha que terapia não é importante. Ah, esse eu já vi, eu já fui psicólogo, não adianta não, gente. Às vezes você foi num psicólogo que não casou muito bem, porque também tem que ter interação, você também tem que estar com a pessoa que você sinta bem de conversar e tudo, ter interação legal. O tratamento que você teve com o psicólogo, digamos que não esteja tão bom, você pode ir no outro e ser muito melhor. Foi o meu caso. Eu tive cinco psicólogas ao longo da vida e eu estou na quinta e essa quinta, cara, me ajudou mais que as outras quatro somadas. Não que elas não sejam boas, mas não casou para aquilo que eu precisava, está entendendo? É questão de bater o santo também. Mas olha só, o TDAH descomplicado, sabe como surgiu para quem não sabe dessa história? Numa dessas sessões que eu estava fazendo a ponte, eu estava, nossa, eu ia para a sessão, fazia terapia, eu chorava para caralho, lembrava da história lá da professora que me bateu aos seis anos e aí aquilo remoendo, eu estava me curando ali das feridas, tem uns seis, sete anos. E aí, no final dessa sessão, eu tinha voltado dos Estados Unidos há pouco tempo, tinha trazido uma câmera e eu estava querendo criar um canal de carros no YouTube para falar de carro. E eu tinha feito uns dois, três vídeos, estava aquele negócio assim, não sei se vai, não sei se vem, e eu falei assim, olha, quer saber? Eu acho que eu vou pegar minha câmera hoje, ligar e vou começar a falar disso aqui que a gente teve na sessão hoje, vou falar do meu TDAH, da minha vida e vou falar do TDAH dessas descobertas que eu estou tendo. Aí ela levantou, já estava no final da sessão, ela deu um tapinho no meu ombro e falou assim, olha, eu acho que você deve fazer isso e vai fazer mais sucesso que o seu canal de carro. Conversa. O meu canal de carro tem 200 seguidores e nas redes sociais o TDAH Descomplicado tem 200 mil seguidores, né? Então, olha a diferença, né? Então, veja bem, o TDAH Descomplicado, falando aqui, pegando o gancho do que você falou, o TDAH Descomplicado nasceu das curas das minhas feridas. Quando eu estava no olho do furacão, sofrendo ansiedade, me achando um burro, seja o que for, a coisa não dava certo para mim, a chave não girava. Quando eu comecei a curar minhas feridas e ter uma luz, cara, luz do fim do túnel, Cara, o caminho é por aqui, luz do fim do túnel. Começou a fazer todo um sentido para mim e eu comecei a entender, cara, e eu falei assim, outras pessoas precisam entender isso que eu estou entendendo agora. Vou falar do TDAH para as pessoas. E aí começou todo o TDAH Descomplicado lá em 2015, até hoje, as mentorias depois, enfim. Muito do que você espera de ter sucesso, pode começar numa live dessa como nós, como a nossa, vai passar pela sua terapia porque você tem que se curar também das suas feridas pessoais para o seu projeto de vida, que seja qual for, e aí a coisa vai dando certo. Até porque, se você não preparar bem o seu terreno, meu amigo, você muito dificilmente vai conseguir construir uma grande estrutura ali. Não prédio alto para ser um terreno bem preparado, com a fundação, enfim. é isso que tem a ver com a ambiência também. E aí eu pergunto também agora para você, Márcio. A gente vai falar agora de algumas ferramentas, a gente vai entrar aqui nesse ponto. Perceba uma coisa, quando eu comecei a fazer os vídeos do YouTube, eu poderia muito bem desistir como as milhares de coisas que eu desisti na minha vida. Eu já botei, até abri empresa de dedetização em Goiânia, eu moro em Brasília, na cidade vizinha, eu já cogitei, quase fui para lá. Entendeu? Então eu já quis fazer de tudo. E por que eu não desisti? Porque eu encontrei um propósito, porque eu comecei a ter um feedback legal do trabalho e isso estava alimentando a minha dopamina, estava ajudando muito, ou seja, o retorno faz você perseverar. Mas principalmente foi que eu entendi a importância do trabalho e a importância de agir apesar da força de vontade. Então nós que temos TDAH, nós temos uma tendência a depender muito da força de vontade. Ah, não estou muito afim num voo, procrastino e tal. Não, cara. As coisas só vão dar um certo para você quando você parar de desistir de ir na terapia, parar de desistir do tratamento, parar de desistir de se esforçar para que a coisa funcione. Porque, cara, não é porque você tem TDAH que você fala, eu tenho TDAH, desculpa, como é que fala? Eu sou café com leite, a gente falava na brincadeira, aquele pequenininho que não podia bater, não podia brincar. Sou café com leite. Não, cara, você não é café com leite. Pelo contrário, meu brother. Você vai ter que ralar o dobro dos outros para você conseguir ter o seu lugar ao sol. Você é capaz, mas você vai ter que estar comprometido com isso. Aí eu pergunto, Márcio, a tua jornada foi fácil, cara? Começou assim do nada? Me conta um pouquinho, se você não teve que ralar para caramba para conseguir teus resultados. Conta aí. Cara, muito. Nada foi fácil, não é fácil, tá? Para deixar claro, não é fácil. Normalmente, quem procrastina ou quem tem alguma relação mais profunda de um diagnóstico de TDAH tende a ser inconsequente. Tende a falar assim, cara, não vou fazer, amanhã eu faço, depois eu faço, não sei o quê. E outra, são pessoas de perder o foco fácil. Tipo assim, começa um projeto agora, aí você chega na metade e você enche o saco. Aí você vai para outro, aí você vai para outro, aí você vai para outro. O Yuri falando, ah, não, eu já fiz de tudo. Cara, é um padrão isso. As pessoas, elas começam a fazer um negócio, um negócio, um negócio, e aí elas vão perdendo o interesse pelas coisas. E aí eu comecei a estudar lógica de programação. Foi uma das coisas que me ajudou para caramba, eu não mencionei isso na live. Lógica de programação foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu comecei a perceber que eu preciso ter lógica das coisas. e eu preciso compreender o começo, meio, fim e o que que eu tenho que traçar. Quando eu entendi isso, eu também entendi para que que serve a terapia, por exemplo. Eu entendi que a terapia me ajuda a limpar mais esse mapa para que eu possa enxergar a lógica com mais exatidão. Então, eu consigo prestar mais atenção no que eu preciso fazer. E outra questão, eu faço uma coisa por vez. e isso foi uma das grandes coisas que me deixou mal no começo da minha carreira. Porque, na minha cabeça, eu via o seguinte, nossa, é aquele negócio de ficar se guiando pela coisa dos outros. Dos outros. Nossa, quem tem sucesso faz muitas coisas. Quem tem sucesso tem muitos projetos. Mano, quando eu comecei a entender, muitos é o caralho. Eu preciso fazer uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. E mesmo no meu dia a dia, eu falo para a minha esposa, cara, eu estou fazendo isso aqui. Não fala de outra coisa agora. Daqui a pouco, eu resolvo a coisa dois. É como se eu botasse assim, é como se eu pegasse uma coisa, botasse na minha frente e falasse, eu vou resolver esse problema. Aí, eu vou, tiro, pego o outro. Porque eu não consigo olhar para muitas coisas. Só que quando você usa essas limitações para a coisa boa e você aprende a usar você, usar as suas limitações para uma questão mais positiva, por exemplo, hoje eu estou aqui na live. Eu estou aqui. Meu filho está ali no quarto, minha esposa está ali no quarto, meu cachorro está correndo. Tem um monte de coisa acontecendo aqui à minha volta, mas eu estou aqui. Se você olhou para mim até o final da live, no máximo, eu estou mexendo para isso aqui, estou olhando o tempo todo para o celular. Se eu desviar, eu surto. Então, eu sei a minha limitação e eu sei como usar essa limitação ao meu favor. Então, eu vou fazer o melhor aqui. e eu não vou prestar atenção em outra coisa. Eu não vou pensar no que eu tenho que fazer e nem em outra coisa que eu tenho que fazer. Não dá, não tem como. Então, eu uso isso ao meu favor. Isso me dá um hiperfoque. Eu sei o que eu estou fazendo e faço o melhor que eu posso aqui. Tá ligado? E aí, eu chamo isso até de ultra-foco. Porque o hiperfoco, veja bem, isso é o nome que eu estou dando, tá? As pessoas falam hiperfoco que é aquela capacidade de você entrar num tema, numa tarefa que te, o hiperfoco vem do quê? Que te agrade, que seja recompensador. Você fala assim, não, cara, agora eu vou entender essa matéria. Não, cara, agora eu vou matar, vou zerar esse joguinho. Enfim, você hiperfoca naquilo ali. Esse é o hiperfoco. Só que hiperfoco, você está sujeito a sofrer interferências. Se você está pensando assim, puta, cara, mas eu deveria estar fazendo outra coisa, não sei o quê. Aí você já desfoca do que você está fazendo. O ultra-foco é o seguinte, é você criar um compromisso pessoal. Por exemplo, obviamente, a esposa dele, o filho dele, tem mais importância do que essa live, né? Mas, o que ele falou assim? Cara, estou entrando agora nessa live, vou focar aqui, vou fechar tudo, meus canais mentais, vou fechar. E esse autocontrole, ele vai falar sobre isso, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco sobre essa questão. Porque você teve que mudar o mindset para você chegar hoje nesse autocontrole aí, não foi fácil. Mas aí você mergulha nesse ultra-foco, tipo assim, você se compromete com o presente, ah, o que eu fiz ontem esquece, o que eu vou fazer amanhã não é problema de agora, depois eu penso, mas eu estou focado nisso, entendeu? E isso traz essa sensação de culpa na gente a priori. Porque a gente sempre pensa assim, pô, mas o fulano faz 10 coisas ao mesmo tempo, mas o ciclano, você sempre se sente assim, cara, eu sou esquisito demais, não é possível que eu só funciono assim. E cara, eu também funciono assim. Tem uma coisa assim, no programa Meu TDAH a gente tem um grupo de monitoras, que são as pessoas lá do programa que ajudam as mães que estão lá dentro. E às vezes esse grupo, o pessoal conversa o dia inteiro e eles já sabem, todo mundo do grupo já sabe que eu sumo por dois, três, quatro dias, aí eu entro, respondo todo mundo, dou risada com dois dias atrás, não tem problema, ela já sabe. Mas eu vou e faço as coisas numa sequência que tem que ser, do contrário, não vai funcionar comigo. E aí, cara, eu acho que é mais ou menos por isso a questão de você focar e a importância que isso tem, né? Quando você teve essa questão de você dar esse super, super foco, eu chamo de ultra foco aí, você tá falando, foi uma virada de chave, você aprendeu com alguém, você teve que controlar sua mente, acho que você deve ser muito ansioso como todo TDAH e você teve que controlar isso. Como é que foi esse ponto da sua vida? Cara, primeira coisa, eu tive que saber por que eu faço as coisas. quando eu entender por que eu faço as coisas, não entenda, não o porquê da vida, tá? Mas eu tô fazendo isso aqui, qual é a lógica, tá? Qual é a lógica de eu fazer essa live? A lógica de eu fazer essa live é inspirar outras pessoas a compreender como eu funciono e como o Yuri funciona pra que elas possam levar a solução pra elas ou pras suas famílias, ponto. Eu tenho objetivo do que eu tô fazendo aqui. Se eu não entender o que eu faço, eu não faço, tá? Bora lá. Cara, eu chamo de hiperfoco por um nome bonitinho pra mim, tá ligado? Na verdade, não tem um nome específico. É como eu compreendo isso aqui. É como eu pego tudo e jogo aqui assim e faço. E esse negócio de se comparar é uma merda. Tipo, você começa a se comparar e fodeu. Cara, é muito... Quando eu comecei a compreender isso, na verdade, eu compreendi uma coisa. Eu tenho uma... Eu coloquei um post no meu Instagram que é o seguinte. Todo mundo vai morrer. Eu sei que eu vou morrer. E eu sei que daqui a pouco eu vou morrer. E você sabe que daqui a pouco você vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. E quando eu compreendo que eu vou morrer, eu entendo que eu tenho uma chance de fazer alguma coisa. E o nome da chance é vida. Então, se eu ficar olhando para o que eu tenho de problema e não fizer nada, eu vou chegar no final da vida e olhar para trás e falar tá, e aí? Beleza, não fiz nada. Eu prefiro que o meu filho olhe para mim e fale meu pai tentou do que meu filho olhe para mim e fale caralho, meu pai passou a vida fazendo nada. Então, eu não tenho medo de perder nada. Porque quando a gente compreende que para viver a gente só precisa de um teto, amor e comida, o resto pode ser arriscado. E a gente precisa de pouca comida, um teto pode ser pequeno e amor dos que estão do nosso lado. E não precisa ser de muita gente, tá? Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende que a gente pode arriscar. Quando eu compreendo que a vida, ela é finita, eu entendo que eu preciso fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. E eu compreendi uma outra coisa, eu comecei a estudar a procrastinação. Sempre que eu falo eu vou fazer amanhã, eu libero dopamina e o meu cérebro não sabe que eu não estou fazendo, ele acha que eu estou fazendo. Então, eu fico, cada vez que eu falo amanhã dopamina, amanhã dopamina. E sempre que eu recebo dopamina, eu quero mais dopamina. Então, eu começo a ficar viciado em procrastinar. Eu me vicio em falar amanhã eu faço. Por quê? Quando eu penso amanhã eu faço, eu penso, também como eu estou fazendo amanhã. Então, na minha cabeça eu realmente estou executando. Então, quando eu falo amanhã eu faço, eu me vicio. Então, calma aí, beleza, eu estou tentando me viciar nessa porra. Então, o que eu tenho que fazer? Agir. Por quê? A vida é finita. Por que eu preciso fazer? Por que eu preciso arriscar? Porque eu também entendo o seguinte, as pessoas deixam de fazer por medo de perder. Perder qualquer coisa. Só que quando você entende que você não tem o que perder, caralho, foda-se, mano. Tá ligado? Faz o melhor que você pode com o que você tem, foda-se o que você tem. Tá ligado? Só faz. É melhor do que se comparar e tentar executar da maneira dos outros. Executa com o que você tem o melhor que você pode. Tá ligado? E dessa forma... Rapidinho. Eu quero perguntar para quem... Me escreve aqui para mim. Quem de vocês já não teve um plano mirabolante da sua vida que você vai fazer não sei o que e tal que vai dar super certo e você vai ficar rico e você vai morar não sei aonde? E aí você fica igual o Chaves. Você vai aqui zaz, 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 zaz. Se pulando assim, tá ligado? E aí depois passa. É justamente o que ele falou. Ou seja, você libera a dopamina, você se imagina fazendo aquele plano maravilhoso, se imagina morando naquela viagem para as Maldivas, você se imagina lá na frente. Você gasta a sua energia nesse imaginar. E aí não sobra. Como nós temos esse distúrbio dopaminérgico, falta a dopamina para você entrar em ação. E é por isso que você sonha todo dia, você tem planos maravilhosos, mas quantos deles você coloca na gaveta aí e você não tira da gaveta e não põe em ação. E é por isso que ele está falando isso. Que é interessante você ter, gastar energia em executar. O que você me falou aqui lembrou muito a fala do Steve Jobs. Eu não sei se é bem a fala do Steve Jobs, mas tem um filme que eu adoro, que é o filme Jobs, que é um filme que não tem muito, deve ter uns 10 anos, não sei. E o filme do Steve Jobs, ele fala justamente sobre isso, cara. E você tem uma vida finita, você vai morrer a qualquer momento, em algum momento todos nós vamos morrer. E eu falo assim, cara, você tem que fazer as coisas, tudo que você faz hoje, tudo que você vive, tudo que você toca esse celular, esse celular que você está vendo essa live agora com a gente, foi feito por pessoas que não são mais inteligentes que você. As regras que você vive, as coisas que você, enfim, as coisas que você tem foram feitas e pensadas por pessoas que não são mais inteligentes que você, que não são de outro planeta, são pessoas como você que resolveram entrar em ação. Presta atenção aqui, eu estou fazendo um desafio, Márcio, que se chama Seja Extraordinário. O que eu estou fazendo, não tem nada de extraordinário, sabe o que eu estou fazendo? Estou andando de bicicleta todo dia, inclusive ainda nem andei hoje, vou andar agora assim que acabar a live, o pessoal já vai receber os stories quando acabar. Cara, eu estou andando de bicicleta todo fucking dia, de domingo a domingo, só quando está chovendo e tem raio e eu não vou, porque eu não vou morrer, mas isso aconteceu só uma vez, mas todo dia eu estou lá andando. O que acontece? Cara, é a questão do compromisso, o poder do compromisso, é eu entrar em ação, querendo ou não, eu estou inspirando outras pessoas, querendo ou não, eu já perdi, eu nem me pesei ainda, mas essa camisa era apertada em mim, eu deve ter pedido, sei lá, pelo menos uns 3 quilos. Cara, querendo ou não, eu estou ajudando a minha saúde, porque eu meti na cabeça que eu ia entrar em ação. E aí vem uma frase que eu gosto de falar bastante aqui, o Márcio deve concordar, somente a ação gera resultado. E se você não entrar em ação, e a ação pode ser pequenas coisas, como você andar de bicicleta 20 minutos por dia, fazer uma caminhada de 30 minutos, ou ir amanhã na psicóloga e na terapeuta que você está enrolando há tanto tempo. Somente a ação gera resultado. Do contrário, você não passa de alguém com boas intenções. Essa é a realidade. É ou não é, Márcio? Por exemplo, cara, eu não confio, por exemplo, eu não confio, eu não confio, eu vou falar uma parada aqui, e o Yuri vai me entender, eu não confio em quem está na hora. Não, eu não acredito que essa pessoa está trabalhando. Eu não consigo, eu não consigo responder em Instagram na hora, eu não consigo, e sabe qual é a parada? As pessoas passam o maior tempão fazendo isso. Tipo, as pessoas passam tempo demais respondendo as coisas. Tipo, as pessoas passam tempo demais se distraindo. Cara, eu percebi, cara, que para conseguir o que eu quero, eu preciso me comprometer. É um hack que eu criei para mim. Tipo assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu falo para as pessoas o que eu vou fazer. não é, cuidado com isso. Eu não falo, tem uma coisa que o seu cérebro te sabota, que é o seguinte, quando você conta o plano inteiro, na sua cabeça você está executando o plano. Exato. E isso é perigoso porque você libera a dopamina e mostra você executando e você perde o interesse. Então, cuidado. Vamos lá, você conta o fim, você não conta tudo. Você conta o fim e você se compromete. Eu vou te dar um exemplo. Eu perdi 41 quilos. Eu fiz isso através de lógica. Pensa na prática o que eu te falei sobre lógica. Eu perdi 41 quilos entendendo o quê? O que é bariátrica? Bariátrica é para você diminuir o estômago para você comer menos. E você comer menos, você emagrece. Aí eu pensei, cara, então é só eu comer menos? Eu não preciso fazer a bariátrica. Quando eu entendi isso, eu botei na cabeça assim, eu preciso comer o suficiente para viver. E aí eu comecei a pesquisar o que é suficiente para viver. Aí eu, bom, beleza, isso é o suficiente para viver. Então, eu consegui, tipo, um ano e meio, um ano e sete meses, eu perdi 41 quilos. Porque eu entendi a lógica do processo e executei o processo. Então, e eu comecei a contar para as pessoas, eu vou perder 40 quilos. Como? Eu vou perder. É igual a minha mulher. Eu estou com a minha mulher há, vai fazer seis meses. Não, tem seis meses. Eu estou há três anos, há três anos atrás eu falei, eu vou casar com essa mulher um dia. E eu me comprometi com algumas pessoas. Aí eu voltei para o meu casamento, aí me separei, aí quando eu me separei de novo, eu falei, vou casar com ela. E um dia eu encontrei ela, tá ligado? Aquela pessoa de três anos atrás, tá ligado? Eu falo para as pessoas o que eu vou fazer e aí eu começo a desenvolver. Tipo, eu falei para algumas pessoas agora, tem até gente aqui acompanhando, que eu estou fazendo um projeto de X milhões de reais. E eu não estou contando tudo. Eu só falo assim, mano, eu vou fazer, toma mais um pouquinho aqui, toma mais um pouquinho aqui. Desse jeito, eu consigo me comprometer e não é só para mim. E aí eu consigo falar assim, não, tem gente dependendo do que eu falei, cara. Então, já que tem gente dependendo do que eu falei, eu não posso procrastinar, porque eu sei que a procrastinação, ela libera dopamina. Eu sei que eu vou ficar viciado nessa porra. Então, calma aí, deixa eu fazer para que as pessoas também não se decepcionem comigo. E ponto. Tá ligado? Eu comecei a tentar me burlar de vários jeitos diferentes. Eu me burlo de vários jeitos diferentes para fazer o que eu faço, tá ligado? Todo mundo, não tem como, cara. A gente é uma máquina de ficar, a gente assim, a gente pode às vezes, a gente às vezes sucumbe, a gente não é perfeito, mas a gente também, se você tem esse compromisso pessoal da sua evolução, seja qual for nele, os 40 quilos a menos, em mim, andar de bicicleta todo dia, que por consequência está me fazendo afinar, ainda não me pesei, mas algumas coisas eu já perdi, minhas camisas estão ficando folgadas. Então, é um compromisso que quando você faz com os outros, pode ser pequeno, mas isso já é ser extraordinário. e aí eu falo assim, cara, mas que extraordinário? Aí eu vou falar, vou citar algumas pessoas extraordinárias aqui, por exemplo, Michael Phelps, Madre Teresa, Martin Luther King, mas você está falando pessoas extraordinárias, pessoas que são fora da curva, alienígenas quase, negativo. Sabe qual é a diferença de você para uma dessas três pessoas, grandes nomes da história que eu citei? Entrar em ação, somente a ação gera resultado, estar compromissado com o compromisso consigo e com os outros também, esse negócio de se comprometer com os outros. Cara, você acha que eu não tive medo? Puta, e se eu falhar? E se eu não cumprir essa minha promessa com a audiência? Eu vou me sabotar na frente de milhares de pessoas? Vou perder minha moral? Cara, pode errar. Você fala parte do plano, que é isso aí que o Marcio falou. Mas eu estou sendo extraordinário todo dia, eu estou cumprindo minha promessa todo dia. Cara, e eu estou sendo beneficiado de várias formas. Então, entrar em ação, uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte, sabe, Marcio? Quando você cria coragem para você dar o primeiro passo, a vida, ela se encarrega de facilitar o teu segundo passo. É meio assim. Você quer entrar em ação para fazer alguma coisa acontecer na sua vida. Aí você tem um lado que fica cheio de caraminhola. Ah, não vai dar certo. Não, não faz isso não. Vai dar tudo errado. Vão rir de você, não sei o quê. Aí você começa a se sabotar. Mas quando você se atreve, quebra essa barreira dos seus pensamentos negativos e entra em ação, a vida, o universo, e eu percebo isso na minha vida, e você deve perceber na sua, o universo, ele meio que confabula a seu favor. O universo prestigia os corajosos. O universo prestigia os ousados. O universo prestigia as pessoas que entram em ação. é uma coisa que eu vou aqui dar um spoiler, tá? É uma frase tua que eu peguei de você, mas tem tudo a ver. Oh, meu Deus. Eu esqueci. É como se fosse assim. Entrar em ação, faça o que tem que ser feito. Conta mais sobre essa frase aí. Vamos lá. Um treinamento de PNL, na verdade, há um tempão atrás, e aí eu escrevi num papel. Apenas faça o que precisa ser feito e tudo se transformará. Eu entendi que, primeiro, cara, tem uma chave. Apenas. Apenas, apenas. Apenas faça o que precisa ser feito. Não é uma questão de fazer muito. É de fazer só aquilo. Tá ligado? Foi essa a chave. Uma das chaves. Apenas faça o que precisa ser feito. É só isso aqui. E tudo sempre se transformará. Tudo vai se transformar quando você faz isso aqui. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer isso aqui. E alguns alunos meus fizeram tatuagens com essa frase. Vários. E, cara, quando vocês quiserem, faz uma coisa, você é meu aluno do Yuri, quando você quiser se comprometer e você não quiser se comprometer pra todo mundo, manda pra mim ou pro Yuri. Fala assim, eu vou fazer tal coisa e vou chegar nesse resultado. Só isso. Vários alunos meus fazem isso. E depois eles vêm me contar. Caralho, eu consegui. Cara, você se compromete com alguém que você acredita ter importância, autoridade. Então, eu vou ler e vou falar top e vou esperar você me retornar. Tá ligado? E você não precisa contar pro mundo. Mas você se comprometeu com alguém. Porque eu vi gente que tem medo de se comprometer. Faz isso. porque se comprometer realmente gera medo. Por quê? Um dos maiores medos do ser humano é ser rejeitado. Ter o processo de rejeição. A gente tem cinco medos e um dos piores é esse. E quando a gente erra na frente de alguém, a gente se sente rejeitado. Principalmente se a gente se preocupa muito com isso. Quando a gente coloca isso como priori. E se você tem esse medo, é tipo assim, tem muita gente o seguinte, marido, eu vejo muito casamento com esse problema. O marido fica sonhando. Aí fala pra mulher que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Sempre que ele tá fazendo isso, ele tá gerando uma expectativa nela. E cada vez que ele quebra aquela expectativa, ela se frustra com ele naturalmente com o casamento, naturalmente ela perde a admiração, naturalmente e possivelmente o cara acaba. Então, talvez quando você não tá pronto pra se comprometer com ela, se compromete comigo. Se compromete com o Ivor. talvez esse seja o primeiro passo pra tua vida de compromisso com o outro. E talvez uma hora você esteja pronto pra se comprometer com o outro. Faz sentido? Faz sentido, muito sentido. E eu já venho estimulando a audiência a fazer isso. Porque assim, eu tô todo dia fazendo o Seja Extraordinário. É a hashtag que eu uso. Eu vou lá, faço minha bike, bolo, Seja Extraordinário. E aí que tá, por exemplo, agora pela hora, vai dar 21 horas aqui, eu vou dar uma volta, um pouco menor, mas vou dar a minha volta de bike. E aí no final, eu posto o resultado no Strava e tudo direitinho. Se você quiser fazer, mostra, tipo assim, pô, Iuri, eu tô enrolando pra ler um livro aqui. Cara, pega esse livro, lê 10 páginas hoje. Ah, mas é pouco. Tem gente que lê numa sentada, eu leio um livro inteiro, não sei o quê. Cara, é o outro. Foda-se o outro. Você é você. Você é 10 livros. Pra você ser extraordinário, é 10 páginas, tá ligado? Você vai ler suas 10 páginas, você tá enrolando, o que quer que seja, e vai marcar no final, vai dar uma fotinha assim do livro, alguma coisa assim, botar uma hashtag Seja Extraordinário e marcar o arroba, TDA Gatos Complicado, pra eu saber que você tá me marcando, pra eu poder compartilhar aquilo e tudo. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter força. Se você não quiser, não precisa nem, você escreve ali pra mim no inbox, que eu não compartilho, mas eu acho interessante. Eu vou compartilhar, eu vou fazer isso com você. Se você quiser, tira uma foto da sua façanha ali, hashtag Seja Extraordinário, o arroba TDA Gatos Complicado. Lembrando, seu perfil tem que estar aberto, senão eu não consigo enxergar, não consigo compartilhar. E aí eu compartilho ali pra falar, ó galera, essa pessoa tá compromissada comigo e com ela mesma, que é mais importante. Então, é aquilo que eu falei. Eu fiz um compromisso com a minha audiência, cara. Se eu falhasse, pô, que vexame, velho. Tipo, né, vexame assim, né, eu não vou morrer, mas falando assim, pô, que vexame, eu falhei e tal, e aquele medo de falhar que o TDAH tem. Por que você não se compromete com o TDAH? Porque você já falhou demais. Porque desde a infância, você é aquela promessa não cumprida. Desde a infância, você é, todo mundo botava ficha em você, você não consegue cumprir suas notas no seu inguaz do seu primo, do seu vizinho, e aí você se sente um fracassadão desde cedo. E aí você tem medo de se comprometer, de continuar fracassando. Cara, que se dane. Seja extraordinário e vai pra cima. Vai lá. Só um ponto. Olha só. Todo mundo fala que você é um bosta. Então qualquer coisa além de bosta que você for é bom. Eu tive isso na cabeça. Falei, caralho, todo mundo falava que eu ia me fuder. Então qualquer coisa a mais, tá bom. Tá ligado? Foda-se. Você, quando você recebe, você puxa muito a verdade das pessoas, você não tem tempo de construir a sua própria verdade. Entenda como você funciona. tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. E eu vou dizer, alguns dias você vai perder pra você. O importante é compreender quando eu perco e quando eu continuo. Tem uma coisa que eu já conversei com o Yuri, eu não sei se foi em live ou onde foi, sei lá onde foi que a gente conversou, que foi o seguinte. Normalmente, quem tem TDAH ou procrastina muito, ele tem uma curva de produtividade. Aí ele vem aqui assim, ele pum, produz. E aí ele dá o melhor, tá ligado? Ele fala, fudeu, eu vou. Aí tá, porque tu sabe que uma hora tu vai cair, tá ligado? Isso acontece comigo, com o Yuri, eu tenho certeza que também, por mais compromisso que ele faça, mano, tem vezes que dá merda. E aí, quando você tá na curva de novo, você, caralho, bora, e aí tu cai de novo, tá ligado? Só que, não é assim que funciona. Desse jeito, cara, desse jeito. E aí a gente começa a aprender a lidar com o consigo, com o consigo mesmo. Então, quando você passa por esses momentos de platô, é inevitável, cara, parece que você, cara, não pensa em elefante, puta, tu já pensou em elefante, tá ligado? É muito difícil você não se comparar com os outros, é muito difícil você não se cobrar além do que você realmente pode entregar. E aí tem muito TDAH que, na verdade, não é nem questão de não se comprometer, ele faz o contrário, ele se compromete com todo mundo, porque ele quer estar bem na fita com todo mundo. E aí a gente vai falar uma coisa aqui rapidamente, tá? Já meio que encerrando a live aqui, que é a questão do poder do não e de ser autêntico. E o que isso tem a ver com esse papo aqui? Porque muitos de vocês, por terem medo de rejeitar, de frustrar os outros, vocês acabam dizendo sim pra tudo e pra todos. você quer ser o bom samaritano, porque é o cara que resolve as paradas todas, porque é uma forma de você se sentir amado, ou pelo menos com alguma gratidão, alguém ter alguma gratidão por você. Isso faz parte do seu histórico de rejeição. Desde pequeno, você está acostumado a desagradar, você está acostumado a frustrar expectativas. Logo, quando adulto não tratado, não curado das suas feridas, você quer compensar o mundo por uma coisa que está na tua cabeça. aí eu vou falar aqui um ponto que é justamente sobre o poder de ser autêntico, lidar com o não. E aí lidar com o não é entender que o não é tão importante e tão natural quanto o sim. Você dizer não pra alguma pessoa pode ser dizer sim pra você, dizer sim pras suas prioridades. Não tem grosseria nesse ponto, tá entendendo? Claro, a gente dando o que se recebe, a gente tem que estar, tem que haver o equilíbrio, mas o fato de você lidar com o não, você está dizendo sim ao seu hiperfoco. Você está dizendo sim às coisas que você quer construir pra você. Então, é importante você lidar com esse não e aí a autenticidade está junto, porque se você não é autêntico, se você não fala aquilo que você quer realmente, que está na tua cabeça, que você quer botar ali pra jogo, você vai acabar dizendo sim pra todo mundo querendo dizer não, você está sendo inautêntico, você quer dizer não, não, tudo bem, eu faço, pô, faço caramba, cara, não deu tempo. Eu sou assim hoje em dia, entendeu? Realmente, cara, a minha chave girou e eu acredito que a do Márcio e de outros também, quando eu entendi o poder da autenticidade, quando eu impundi o poder de identificar o meu valor, naturalmente isso vem sobre dizer não, né? E aí vem a terapia e tudo mais, enfim, tudo foi um degrau pra essa subida que eu estou escalando aqui na minha vida. E vamos lá, então, dando essa finalizada aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre a autenticidade e não... Como é que você lida com isso aí? Oi? Eu deixei três livros que são A Coragem de Não Agradar. Aí, já está... Está no texto, está nos comentários, pessoal. A Coragem de Não Agradar, outro livro É a Única Coisa e outro É o Poder do Hábito. São três livros muito bons. Como é que eu leio, gente? Eu que tenho TDAH e dificuldade pra me concentrar de um modo geral e também instruo pra quem tem esse tipo de dificuldade. Cara, pega o audiobook do livro, bota e lê o livro junto. Vai acompanhando o áudio e o visual. São dois canais sensoriais ao mesmo tempo. Então, você consegue hackear o conhecimento e você consegue ler uma vez e assimilar melhor do que ficar relendo o livro. Isso é um hackezinho que pra mim é bomba, verdade. E ajuda muito aluno também. Se você conseguir, você vai aumentando a velocidade do áudio e aí você vai lendo mais rápido ainda e você vai assimilando aquela porra mais rápido ainda. Mas, enfim, é só um hack. Tenta aí, depois vocês me contam lá no direct. Cara, autenticidade. Primeiro, eu silencio o mundo. O mundo, pra mim, não existe. eu falo com quem eu quero e eu só escuto o que eu quero. O que isso quer dizer? Por exemplo, 99% do meu Instagram é silenciado. A maioria das pessoas eu sigo por educação, porque são família ou a pessoa vai ficar puta comigo se eu não seguir. O Yuri eu sigo. Na real, é verdade de coração porque ele fala uma porra que me agrega muito e me interessa muito e a gente já conversou muito sobre isso. Cara, eu acho que eu tenho umas seis pessoas abertas no meu Instagram. O resto é silenciado e o resto eu não sigo. Porque eu não posso comprometer a minha verdade com a verdade do mundo. Eu silencio o mundo na televisão em tudo. Eu tenho o meu próprio, a minha própria verdade, o meu próprio mundo. Isso me mantém livre de qualquer ruído pra que eu possa produzir. Então, a minha verdade depende de mim mesmo. e isso me ajuda a me construir e eu me inspiro só em quem eu quero. Por exemplo, eu falo até pra um amigo meu, mano, eu tô agregando, continua me ouvindo. Parei de agregar, vai fazer outra coisa. Porque não vale a pena você ficar, tá ligado? Você fica recebendo muita informação. Na minha opinião, a chave da autenticidade, a chave de eu ter uma vida mais livre e produtiva é silenciar o mundo. E pode, e olha só, vamos falar pra você que você é alienado e tal, mas aí você lembra que já te chamaram de vagabundo também, já te chamaram de burro, já te chamaram de um monte de coisa. Aí você fala, beleza, entra pra coleção. Tenta ser eu e falou, tá ligado? É, tá ligado? E que se exploda! Exatamente isso, cara, exatamente isso. E essa é a minha sina mesmo, né? Não é que eu me arrependo, né? Eu tenho aquela, poxa, por que que eu não aprendi isso antes, né? Eu falo, seria tão legal se na adolescência eu tivesse essa pegada, mas faz parte do crescimento. Galera, até as pancadas que eu levei na vida serviu pra alguma coisa, por que eu tá falando pra vocês agora, pra eu falar de TDAH, eu precisei sofrer com TDAH. Se eu tivesse uma mãe que tivesse feito, por exemplo, meu programa de mentoria, que é o programa meu TDAH, se minha mãe tivesse feito isso 30 anos atrás, quando eu era pequeno, e aí eu não tivesse sofrido o que eu sofri, lá, 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 hoje eu não estaria falando aqui, porque eu precisei passar por essa experiência. Faz parte da vida de cada um, cada um tem sua trajetória, mas o que, complementando aqui o que o Márcio tá falando, é o seguinte, cara, entenda que você tem uma trajetória pessoal, entenda que você tem que ser autêntico consigo, você vai falar com quem você quer e não vai falar com quem você não quer, o poder de silenciar o mundo pra dar voz à sua mente, à sua verdade, tá? E é isso aí que você tem que focar. E aí, gente, muitas pessoas perguntaram aqui, eu vou falar rapidamente, tá? Eu falei já isso no outro vídeo, o Márcio falou também, no outro vídeo, tá lá no canal do YouTube. TCH Descomplicado no YouTube, tá lá, live, tá completinho, a gente conta mais da nossa história e tal, hoje eu quis focar outro tema. Sim, nós tomamos medicamento, nós fazemos o tratamento, eu faço, eu tomo atualmente a Ritalina, mas já experimentei também, o Vemvance, enfim, eu tenho o meu compromisso com o meu psiquiatra, tá? O Márcio também faz o compromisso com o médico dele, atualmente, acho que o Márcio, se eu não me engano, está no Vemvance, né? Então, isso ajuda, nos ajuda a permanecer no nosso foco. Agora sim, não é, não pensa que você vai engolir uma pílula mágica e, uh, agora eu vou estudar pra caralho. Não é assim, cara, porque até, olha só, quantos de vocês aí, eu tenho certeza que já teve, vocês não tiveram uma procrastinação focada? Tipo assim, você toma um medicamento, mas você não está muito afim de estudar, aí você vai varrer a casa focada, você vai lavar a louça focada, em vez de você realmente sentar pra estudar. Então, veja bem, o medicamento, ele é parte do tratamento, ele não faz mágica, nenhum deles faz mágica, não faz, não existe mágica. A mágica é você se entender, você ter clareza, entender os processos, e aí vem o negócio dos 40 quilos aí do Márcio. Muitos de nós, TDAHs, temos problemas com processos, com passo a passo, se a gente não tiver muito bem, o entendimento da coisa não tiver muito bem na nossa cabeça, a gente tende a desistir. Então, é por isso que, por exemplo, o que que deu certo a dieta dele? Cara, eu quero chegar em menos 40 quilos. Pô, então eu tenho que comer menos. O que que eu preciso comer pra ter uma saúde e tal? Só que ele começou a estudar aquilo, passo a passo, o processo, ele é bastante metódico, e aí ele teve a fórmula dele pra perder esses 40 quilos. Tem pessoas que perdem com a variável, o que que é que seja, cada um tem o seu caminho. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, galera, você realmente entendeu o poder de você ser autêntico, de você hiperfocar, focar na sua verdade, e é assim que você vai vencendo na vida e superando os obstáculos. Eu ia falar mais alguma coisa, agora eu dei uma esquecida, mas, ah, medicamento. Eu tomo, o Márcio toma também, e acho que é isso. Márcio, quer dar uma palavra aí, uma palavra final, um recado, alguma coisa assim? quem está indo no psiquiatra, eu tomo alguns remédios, alguns medicamentos, mas para o transtorno bipolar, enfim, pânico, e para o TDAH. Eu falo com o médico, com o médico, sobre lítio. É uma coisa que me ajudou muito, e ele me ajudou tanto, quanto o Venvan, seu arretalino. O lítio, ele para mim, foi muito poderoso. Então, quem estiver indo no psiquiatra, fale sobre o lítio, mas, o lítio é extremamente perigoso. Então, você precisa falar com o psiquiatra sobre isso. Bom, cara, é isso, tipo, a primeira live também, que a gente falou muito sobre a vida, e eu acho que se você assistir a primeira e essa, mano, vai complementar. Faltou, faltou isso aqui na primeira live, a gente falou um pouco mais dos hacks e tudo, a outra a gente focou muito na história, então, e de fato, ele falou muito da questão dele, quando ele era criança, adolescente, a questão da família, como a família o enxergava, dele ter saído da escola, tudo. Então, enfim, assiste lá, que vai ser também super proveitoso para você entender um pouquinho mais sobre o TDAH, os efeitos do TDAH na vida de outras pessoas, né? Lembre-se que você tem a sua história, que você tem o seu tratamento e que você tem a sua trajetória, tá? Então, a gente está aqui para inspirar, mas você precisa seguir o seu caminho, a sua verdade, procurar o seu tratamento, beleza? Então, é isso, gente, live top demais, tá? Ela vai ficar gravada aqui no Instagram, depois de um tempo, a gente tira, a gente coloca ela num formato wide, né? E joga ela lá no YouTube, né? Porque no YouTube é mais confortável, precisa assistir e tudo, tá? Então, então é isso que eu queria dizer para vocês, beleza? Sim, a live, a primeira live está no canal do YouTube, TDAH Descomplicado do YouTube, só você olhar, a gente tem uma playlist de lives, uma das últimas lives que tem lá, você vai encontrar a nossa lá, TDAH Vencedores, né? E é isso aí, valeu então, mano, obrigado, Márcio Barçal aí, valeu demais, cara, um forte abraço para você, tamo junto, e aí no futuro a gente pode vir aqui debater um outro tema e tudo, a gente vai se falando aí, vai trocar informação, beleza? Valeu, cara, muito obrigado, tchau, tchau, um abraço para todo mundo, valeu, até mais, tchau, tchau, falou.